Nesse último final de semana aconteceu a segunda rodada da Copa dos Servidores. Grandes jogos aconteceram lá no campo do futebol suíço, nosso estádio municipal Sotero Zaraty. Os jogos foram entre a Secretaria de Esportes e Administração, também Saúde e Obras e Controle de Vetores contra a Câmara Municipal de Vereadores de Cidrolândia. Os resultados foram os seguintes, a Secretaria de Esportes goleou a equipe da Administração pelo placar de 5x1. A Secretaria Municipal de Saúde venceu apertado o time da Obras por 2x1. A grande goleada da segunda rodada foi o Controle de Vetores que massacrou o frágil time da Câmara Municipal por 7x1, repetindo aí a façanha da Alemanha sobre o Brasil. Você pode acompanhar esses jogos também, só indo no sábado à tarde lá no Sotero Zaraty.